E mulher fazendo incrível, ficava aquela coisa de... Olha, vamos, senhor, né? É verdade. Ficava uma coisa meio assim, né? E os poderinhos infantis eram... Passa a bola! É, passa a bola! Passa a bola, vamos! Não, e criança antigamente, em dublagem, falava tudo certo, né? Olha, vamos, deixe-o em paz! Paz, né? Aí, estou lá fazendo um moleque de oito anos de idade, e daqui a pouco, ele me volta pra fazer um outro. De treze. Eu não tenho duas vozes de criança. Não. Entendeu? Então, ficou o garoto de oito, com a vozinha, né, que eu fazia. O Caverna no Dragão, fazia o Willy Cat, e eu tive que fazer minha voz normal pro de treze. Cacilda! E detalhe, teve uma hora que um contracionava com o outro. Ah, com você aconteceu isso também? Caralho, bicho, ficou ruim demais. Então, quando passa essa fortaleza... Viu? O fato de você...